A Poclo A Poclo A Poclo A Poclo A Poclo A Poclo És o herói, és o meu herói, és o meu herói, és o meu herói, caboclo forte e valente És o meu herói, que desafio, quando somem na curva do rio Enfrentando o sol, vou tremendo de frio São rasgos tão grandes, me dói, caboclo forte e valente És o meu herói, 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 caboclo forte e valente És o meu herói, apesar do cansaço depois de grande travessia Volta ao regaço do teu tapiril, caboclo forte e viril Ainda tens tempo, tempo pra sorrir És o meu herói, és o meu herói, és o meu herói, és o meu herói, caboclo forte e valente És o meu herói, 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 és o meu herói és o meu herói, és o meu herói, caboclo forte e valente, és o meu herói, és o meu herói, és o meu herói, és o meu herói, caboclo forte e valente, és o meu herói.